Olá, começando agora mais um Lada Lado, hoje contando com a presença do professor e ambientalista Francisco Antônio Moschini. O seu Chico, como é carinhosamente conhecido aqui em nossa região, é presidente do INEVAT, Instituto de Estudos do Vale do Tietê. Bem-vindo, seu Chico, seja bem-vindo aqui ao Lada Lado. Muito obrigado, boa tarde, desde já fico agradecido pela oportunidade de passar o nosso recado. Seu Chico, o senhor estava para se aposentar já, professor, lecionou tantos anos e no momento em que as pessoas geralmente acham que já está na hora de encostar no sofá, ficar na TV, o senhor abraçou de vez a causa do Rio Tietê e aí está no INEVAT desde o seu início, há 22 anos. O que move o senhor? De onde vem toda essa energia? Desde a época nossa que estávamos no Magistério, sou professor de Ciências Físicas e Biológicas, me aposentei no ano 98. Nós temos esse gosto e acho que até, não digo obrigação, mas qualquer coisa mais ou menos nesse sentido, em defesa da natureza, principalmente dos recursos hídricos. A maior parte da minha carreira profissional, eu trabalhei em outras atividades, mas como professor, foi mais em Piracicaba. E lá mesmo, Piracicaba é uma cidade que tem uma tradição de luta pelos recursos naturais, principalmente pelo rio. E aí, quando me aposentei, voltei para Salto e me enganjei na luta em defesa do Rio Tietê e de outros rios também, é claro. E o Judiaí, que é de grande valor, inclusive nós fizemos uma excursão desde as nascentes dele até na Foz, aqui na Barra, com o grupo de Campo Olímpico e de Judiaí. O Pirahí também, nós contribuímos para, como se diz, a constituição do consórcio do Rio de Janeiro. O Pirahí, lá no começo dos anos 2000, e é um movimento que vem vindo, progrediu, né? E aí, embranjando as quatro cidades, Cabriúva, Idaiatuba, Itui e Salto, se agregaram. Primeiro, cada um brigava para o seu lado. Aí, depois que foi constituído o seu consórcio, existe uma integração de interesses na busca de soluções para que sejam melhoradas as condições de abastecimento de água para os quatro municípios. E, seu Chico, o senhor, voltando ao Rio Tietê, o senhor tem uma relação com o Rio desde a infância, né? O senhor estava me falando, antes da gente entrar aqui para a gravação, que pescava no Rio com o seu avô. Conta um pouco como é que era o Rio na sua infância. O Rio era limpo, né? Você via, na época da Piracema, os peixes querendo subir a cascata, né? E muita gente, Mirna, naquela época, ganhava vida pescando e vendendo peixe de porta em porta. Compreende? Era até uma atividade de ganhar vida. Tinha isso aí. E muita gente também que trabalhava principalmente para a Brasital, chegava no fim do dia pescar o peixe para levar para casa, para ter alguma coisa para comer. Era complicado. E eu tinha contado para você anteriormente. É. Eu devia ter uns 10 anos, então eu fui lá, tem um açougue da Brasital, lá onde é Sousp, hoje, na esquina da Joaquim Nabuco. Então, minha mãe, eu levantava cedo, ia na escola às 6h30 da manhã, então minha mãe mandou que eu fosse buscar a carne lá, que já era reservada. Eu não lembro mais deles, mas o importante da coisa era o seguinte. Às 5h30 da manhã, eu vi um pescador chamado Joto, é um dos pescadores profissionais da cidade, chamado Joto. Ele vinha vindo com remo e um peixe pintado. O peixe era tão grande que a cauda arrastava no chão. Isso não é conversa de pescador. Isso é conversa de pescador. Não é, não. É verdade. Tanto é que há quase 70 anos eu ainda tenho isso na minha memória, essa imagem. O senhor tem 77 agora. 77, 77. Estou correndo 78 já. O Tietê é o principal rio do estado de São Paulo e um dos principais rios do Brasil. Hoje, porque ele é um grande... Muitas usinas elétricas que tem no seu curso, sabe? E essa é uma grande riqueza e foi o que colaborou para o desenvolvimento do estado de São Paulo e do Brasil. O Tietê nasce na cidade de Salesópolis, num lugar chamado Pedra Rajada. E ali, Salesópolis, antigamente, ele se chamava de São José do Pareitinga. E foi mudado para Salesópolis em homenagem ao presidente de Campos Salles. Então, você vê lá a água brotando, formando pequenos corgos, outros corgos um pouco maiores, vai engrossando, engrossando, engrossando e forma esse rio, né? Ele já é bastante volumoso ali em Mogi das Cruzes, que é uma cidade na região. Corta diversos municípios, chega na capital, já um pouco poluído. E na grande São Paulo, que é formada por, na região metropolitana de São Paulo, formada por aproximadamente 38 municípios. Então, ali, o que acontece? Uma população estimada, vamos dizer, aí varia um pouco as informações, mas no mínimo uns 15 milhões de habitantes, 16 milhões de habitantes. E vocês veem, é uma população muito concentrada ali na beira do rio. O que acontece? Ali, o rio recebe tudo quanto ele tem? Todo quanto. Dejetos. É dejetos humanos, poluentes das indústrias. E tem também, aquela região tem uns 9 milhões de veículos. E quem que diz que todo óleo é trocado, não é trocado no fundo do quintal, jogado no ralo, do ralo, vai para cá, para lá e vai tirar no TT. Aqui nós fizemos um trabalho, minha, mergulhar um pano de algodão no rio. Isso é completamente cheio de graxa. Compreende? Isso deve ser da substituição de óleo de automóvel. Muito bem. E aí ele vai descendo, atravessa o estado de São Paulo inteirinho e desemboca no rio Paraná, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Bom, essa água suja que nós recebemos, que todos veem aqui, cheio de espumas e quando há, como se diz, as chuvas intensas na região metropolitana. Então, lá em Pirapora existe uma grande barragem e essa barragem permite, é para controle de enchentes, vai acumulando todo esse material sedimentário, vai acumulando no fundo da barragem. E aí, o que acontece? Quando está muito, o volume está muito elevado, essa barragem, as comportas são abertas de baixo. Inclusive, aquilo lá chama ralo de fundo. Abre aquilo lá e toda aquela água negra que nós vimos aí, principalmente foi em novembro do ano passado, todo aquele material acumulado no fundo do rio e que vem para todo o interior. Embarada em Salto e Itú. Entre Salto e Itú, Porto Feliz, ali vai diluindo porque entra na região de Porto Feliz, Laranjal, já entra o rio Capivari, o rio Sorocaba. Então, diminuiu um pouco. Mas, muitos falam que não, não está sujo, por quê? Porque não veio aquela corredeira. Mas, a água está, se você põe um pano de água, sai negra. Seu Chico, e a carga poluidora, toda essa carga poluidora, hoje ela é maior? Em esgoto doméstico, em dejetos industriais ou lixo que as pessoas jogam nas margens do rio mesmo? Bom, acontece que não existe um tratamento eficiente de esgoto de toda essa população da região metropolitana. Existem estações de tratamento de esgoto que estão um tanto ociosas. Por quê? Aí é até difícil de entender essas coisas, porque as prefeituras, cara, vai muito dinheiro para isso aí. Então, o investimento em tratamento de esgoto não dá voto, vamos falar a verdade. Então, esgoto doméstico é em grande quantidade. Resíduos industriais também, principalmente clandestino, porque a CETESB tem uma vigilância bastante grande, mas não consegue abranger tudo, porque é uma atividade que exige muito. Então, aí também, Mirna, você me perguntou do lixo flutuante. Isso aí, qualquer lixo que você joga, um pouco de cigarro que você joga na sua calçada, ele vai parar no rio. Porque a água vai para o bueiro, se tiver o riachinho, vai para o riachinho e vai parar sempre no rio Tietê, que ela é mais baixa. E acontece muito disso, né? As pessoas têm consciência de fazer a sua parte. Sim, cada um fazer a sua parte. Porque em todas as cidades, pode-se considerar que o serviço de limpeza pública, que nem salto mesmo, é um serviço bastante eficiente. Você vê, no máximo, um dia assim, um dia não, passa o caminhão coletando o lixo. Então, depende das pessoas. Mas tem gente que não tem esse cuidado. Joga, joga garrafa na rua, carteira de cigarro, que mais nós falamos anteriormente, sofás, joga em qualquer lugar. Siga a jogar dentro do rio mesmo. Então, o problema, eu vou usar uma expressão que não sei que vocês vão gostar. Educação. Porque falam de rios da Europa, na França, na Inglaterra, os rios são diferentes também. Então, não existe nas cabeceiras do rio, um cidadão tão grande como a nossa região metropolitana. Mas acontece o seguinte, se cada um tiver a educação da destinação correta ao lixo, melhora a coisa. Porque vocês veem, a prefeitura gasta um monte de dinheiro para fazer a limpeza do rio, porque nós recebemos, isso que é pior. Está certo que nós produzimos também, porque não é raro você ver jogarem lixo na abelha do rio, deixar esparramado na rua. Então, o problema mais grave, mais sério seria, em todos os sentidos, educação. Seu Chico, a população tem que ajudar, é claro, tem que ter educação, não pode jogar lixo no rio. Mas e o governo? Nesses anos que o senhor tem acompanhado a atuação do Inevate, que o Inevate, sua fundação é de 1993, então são mais de 20 anos na luta pelo Tietê. O governo, nós avançamos alguma coisa nesses 20 anos que o senhor tem acompanhado aí? O governo tem feito a sua parte? Houve muito investimento, mas é insuficiente. E agora tem uma coisa, Lina, nós do interior, nós pagamos no governo Frauri, que antes, na Constituição de 89, tinha uma, na disposição transitória, tinha um artigo que dizia em três anos o governo de Estado tem que resolver a disposição da Billings, porque o Tietê, lá em São Paulo, ele era desviado pelo seu afluente, o Pinheiros, ele tinha seu curso, vou no sentido contrário, para ir água para a Billings, e a Billings ia alimentar, a criação da Billings foi para movimentar a usina Air Board, que fica lá embaixo com o batão. O batão. Compreende? Isso aí, nos anos eu não lembro o que foi isso aí, mas é coisa bastante velha. E aí houve movimentos contra a poluição da Billings, e aí o governador, na época, em vez de, teve três anos para isso, em vez de procurar uma solução, então, apesar que gasta muito, vai muito dinheiro, vai muito dinheiro, mas tem que gastar, a saúde pública, etc., e aí, o que que faz? Não, então vamos mandar essa, vamos proteger a Billings e vamos mandar para o interior, e nós pagamos. O professor Ismael Ferrari, engenheiro Ismael Ferrari, ele conta, eu não estava em salto nessa época, ele conta que houve grandes movimentos de prefeitos da época, sabe, grandes movimentos, tanto na capital, como... E o INEVAT nasceu desse movimento, né? Sim, nasceu desse movimento, o INEVAT, mas aí acontece o seguinte, as administrações não têm continuidade, está certo que os prefeitos atuais estão fazendo o que está possível, mas o estrago foi muito grande e a recuperação é muito difícil. E, seu Chico, naquela época em que nasceu o INEVAT, quem fez parte desse grupo? Bom, o INEVAT, Instituto de Estudos Vale do Tietê, eu me lembro de algumas pessoas que foram responsáveis, que tiveram interesse em criar o INEVAT, porque o INEVAT não é simplesmente uma entidade ambientalista, é uma entidade também cultural e científica. O professor Roberto Machado de Carvalho, que ele era presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, Maria de Lourdes Figueiredo Scioli, ela era a secretária de Cultura de Itu, quem mais que tinha? A Maria Aparecida de Arruda Mello, que é aqui de Salto, Ismar Ferrari, já falei? Ismar Ferrari. Ismar Ferrari. Doutor Atier. Doutor Atier, que era juiz de direito aqui na época. Então, e depois foi se ampliando, né? Eu lembro também do Luiz Francisco, que é o moço de Itu também, que ele encabeçou essa organização. E o INEVAT, como qualquer instituição, ela tem seus altos e baixos, principalmente porque é uma entidade que cada... é um trabalho voluntariado. E depois outras. Alguns se adoseceram, alguns também já não estão mais nesta terra. Agora, nós estamos agregando alguns professores e ex-professores também. Porque queira ou não queira, o professor tem aquela visão de educação, uma visão bastante ampla de todos os assuntos. E, claro, outras pessoas também. Qualquer pessoa pode fazer parte do INEVAT, compreende? Então, entre outras coisas, palestras, seminários que o INEVAT tem organizado ao longo desses anos, tem um movimento que nasceu principalmente entre Salto Itu e Cabriúva, porque nós fomos consultados sobre um projeto de construção de duas pequenas centrais hidrelétricas na região da Estrada dos Romeiros, ou Estrada Parque, né? Uma em Cabriúva. Uma em Cabriúva. E outra em Itu. Até vou falar o nome, Guaxinduva e Pedra Azul. Ali, o que que ia acontecer? Inclusive, ia inundar a estrada. E desapareceram aqueles belos vales profundos, graníticos, aquelas corredeiras, aquela mata dos dois lados do rio. Uma coisa bonita que a natureza fez. E o que eu falo? O que a natureza levou milhões de anos para fazer, para construir, poderá desaparecer em poucos meses para sempre. E aí, começou essas jornadas pelo Tietê. Era uma caminhada que nós fazíamos da Ponte dos Arcos, a Limitu, até a Gruta. E Cabriúva vinha sentindo o contrário. Ali, uma grande concentração, reunindo, inclusive, os prefeitos. Nós temos toda essa reportagem. Uma grande concentração, né? Uma grande concentração. E chegava a reunir mais de 800 pessoas, 900 pessoas. E era principalmente aí. Salto, Itu, Cabriúva e Porto Feliz. Escolas, entidades, escoteiros. Era um movimento muito bonito. E nós já estamos, este ano foi a sétima edição dessa jornada pelo Tietê. É uma chama que não pode apagar. Com certeza. Seu Chico, se alguém quiser fazer parte do Inevate, quiser entrar em contato para fazer parte do Inevate, como é que pode entrar em contato? Pode procurar o meu telefone 4021 4068. E tem os professores também que estão liderando esse movimento. O Cléus e o Cléus Bortoleto e a Sandra de Campos, que eles são do Tancredo do Amaral. E, independente do Inevate, eles estão organizando uma série de atividades na área de geografia relacionada com o Tietê para desenvolver com os alunos aqui do Tancredo, sabe? Então, existem. Mas precisa mais gente. Se engajar, né? Precisa se engajar. Quem quiser, pode nos procurar. E nós fazemos reuniões mensais lá na Sociedade Italiana. Geralmente, em alguns sábados. Mas nós damos publicação através do rádio, através dos jornais. Nós damos publicação da realização desse evento e qualquer outra atividade relacionada com as questões ambientais. Seu Chico, o senhor escreveu um livro sobre a história do Médio TT aí. Vamos mostrar aqui. Então, este livro foi um trabalho de pesquisa, de conversas, muita coisa de noticiário de jornais. Compreende? Jornais sérios. Então, o que nós fizemos? Principalmente o começo do Tietê, o começo da exploração dele pelos índios, pelos bandeirantes. Tem algumas citações sobre a Aralitaguaba, a nossa querida Porto Feliz. As caminhadas, os bandeirantes, sabe? A história dos bandeirantes, que todo mundo naquela época queria ficar rico fácil. Então, essas excursões, muitas vezes, eram completamente dizimadas pelo ataque dos índios. Por fome mesmo, que tanto a ambição que eles tinham pelo ouro, que nem se era apelada, ia ficar rico, mas esquecia até de providenciar alimentos. E doenças também, naufrágios. O senhor conta tudo isso aí na sala? Muito resumido, muito resumido, sabe? E depois aqui nós falamos da eletricidade. Bom, o Rio Tietê, ela é de grande importância também pela produção de eletricidade. Grandes usinas hidrelétricas que existem aí, um projeto, um plano, desde um governador de São Paulo, do ano 51 até 54, o Lucas Nogueira H6, que fez um plano de aproveitamento do Rio Tietê. Nós citamos algumas usinas, né? É Promissão, Barra Bonita e... O que mais? Até lá em cima, a Ilha Solteira, Urubupungá, que já fica na confluência do Rio Paraná, Bariri e grandes usinas que foram, é cedo, conforme o Rio vai baixando, né? Então foram construídas diversas usinas aí, isso aí é o longo de mais de 50 anos. O Tietê, nesse aspecto, foi muito rico no desenvolvimento de São Paulo, do Estado e também do próprio Brasil. Depois nós falamos aqui de hidrovia. Muito bem, existe a hidrovia, as hidrovias são meios importantes de comunicação pelos rios e lagos. Mas está acontecendo uma coisa esse ano, que a hidrovia, que lá e lá na região de Arasatuba, os barcos ficaram até parados por causa da baixa do rio. Então, uma preocupação nossa nesse livro é quanto a um projeto da ampliação da hidrovia que tem Paraná desde Conchas, município lá na região de Botucatu, até Salto. Acontece, nós estivemos lá no ano 98 com o Sérgio Cieto, então nós observamos lá, fomos fazer uma visita ao Comitê de Bacias e tem todos aqueles cílios grandiosos, máquinas para transportar os grãos, tirar do barco e armazenar. Mas tudo, estava tudo sem uso. Eu com o Fábio Norunha, nós estivemos lá uns dois anos passados, estava a mesma coisa, mesma coisa, está tudo ocioso, não está em coisa. Agora, como que fala de trazer uma hidrovia até Salto? E outra coisa, Mirna, o mais chocante aí é que a estrada de ferro que vem lá de Mato Grosso, etc., presidente Prudente, presidente Vincisal, etc., vai descendo, descendo, essa estrada de ferro passa aqui por Salto, vai até Mairim, que Mairim pega caminho para ir para Santos, e para chegar no seguinte, desse porto lá que está sem uso até hoje até a estrada de ferro, são 13 quilômetros. Então, é muito mais fácil, muito mais barato, muito mais eficiente você fazer um ramal ferroviário de 13 quilômetros que chega no tronco da estrada de ferro, do que ter que alargar o rio no mínimo 30 metros, aprofundar, quebrar canito, estourar com dinamite, desapropriar terras vizinhas. Com certeza. É toda coisa que, desculpe a expressão, papo furado, viu? Nós temos combatido isso aí em outros órgãos, não sei quem tem interesse que tem nisso aí, e não funciona. E Salto não vai ganhar nada com isso, compreende? Porque mesmo aqui, aí você faz um porto, vamos dizer, lá no Campo da Avenida, aquela região, aí você tem que fazer uma extensão até a estrada de rodagem, para chegar na Castelo Branco, para ir para Santos. Ou então, uma extensão da estrada de ferro até a estrada de ferro que nós temos. E bagunceia a cidade. E não tem núcleo nenhum. Compreende? Seu Chico, agora o Tietê está poluído, 20 anos de ação do Inevate, de outras entidades ambientais aí, parece que não surtiram muito efeito, né? Essa luta está sendo uma luta, por enquanto, em glória. Em glória, em glória. Quais ações nós teríamos que ter aí do governo e do cidadão comum para que a gente veja o Rio Tietê um dia limpo, recuperado? Aí acontece que nós não devemos simplesmente cobrar o governo do estado. Tem que cobrar o governo do estado também, é claro. Mas as prefeituras da região metropolitana. Porque se as prefeituras se omitem, aí o prejuízo é geral. Eu contei para você, Bina, que o Guarulhos tem mais de um milhão de habitantes e o tratamento do esgoto lá é totalmente ineficiente. Tem que, cada cidade, cuidar do seu esgoto, do lixo flutuante. Quanto ao lixo flutuante, o Inevate tem defendido já há alguns anos que cada cidade tivesse um sistema de redes, de redes metálicas ou qualquer outro material que aguentasse a poluição, que cada cidade cuidasse do seu lixo. Bom, passou isso aqui, eu vou tirar daqui. Está na sua cidade, eu te tiro. Cada um cuidasse do seu. Então, não chegaria tudo aqui. Compreende? Mas acontece isso aí no Departamento de Águas e Energia Elétrica. Numa grande reunião que nós tivemos aqui, acho que aí pelo dia de 2003, 2004, não, isso aí está em estudo, existe projeto. Pode existir projeto guardado na gaveta. Tem que pôr o projeto e desenvolver. Agora, outra coisa, Bina, que a gente acha que precisa ter, mais envolvimento das autoridades de cada município. Você cuidar do seu, mas você também cobrar do seu vizinho. Tem que fazer isso, porque... Todos são autoridades, né, seu Chico? Sim, sim. Executivo, legislativo. E o judiciário, através da... O judiciário, principalmente a promotoria pública, né? Que tem uma promotoria de área ambiental. Existe um órgão chamado GAEMA, parece que é grupo de apoio ao meio ambiente. E nós conhecemos que eles... Nós atuamos lá pelos comitês de bacia, em Piracicaba, na região de Campinas também. E tem os promotores lá que são... Pega no pé mesmo, viu? Pega mesmo e... Faz a coisa andar. Seu Chico, a gente conversou, conversou aqui sobre o Rio Tietê, a gente sabe da luta sua, da luta do Inevate. Mas, assim, como habitante aqui dessa região do Vale do Tietê, e Salto e tudo, dessa região, eu não vejo luz no fim do túnel. O senhor vê? Olha, é uma coisa difícil, viu? Porque depois que foi permitido que viesse todo o lixo, todo o esgoto para o interior, não houve uma briga. Houve briga na época, mas acontece que se nós pegarmos de Pirapora até Porto Feliz, Tietê, Serquilha, essa região, quanto dá? Não dá um milhão de habitantes? Você vai brigar com 16 milhões de habitantes? Então, eles aproveitam disso. Nós somos a parte mais fraca, né? A parte mais fraca, e depois outra, a parte mais fraca. Mas acontece, se essa parte é fraca, se unir e se interessar mesmo, vamos falar uma expressão bem comum, dar a cara para bater, pode melhorar as coisas, pode. Porque, você vê, a nossa prefeitura gasta dinheiro, compra briga, e depois, daqui a pouco, acontece a mesma coisa. porque lá em cima, quem não resolve, precisa brigar lá em cima, precisa cobrar, precisa cobrar, e cobrar com insistência para conseguir alguma coisa. E eu, não sei, né? Porque eu já estou bem avançado em anos. Mais vocês, mais jovens, se Deus quiser, vão ver esse erro limpo como nós conhecíamos. E nós, lá embaixo, onde existia a concha acústica, era o nosso colégio Sagrada Família. Ali, a gente via o rio do Quintal da Madre, ia ajudar a Madre a fazer horta, então, estava vendo o rio lá, as enchentes, a cachoeira bonita. A ponta e pence, você sabe que foi feita para... Para os pescadores. Para os pescadores. Você vê como a pesca era importante na história do Salto, na história do Tietê. né? Seu Chico, vamos manter a esperança, né? Mila, eu fico muito agradecido pela sua consideração, viu? Imagina, eu que agradeço. Eu sou o que que eu sou, o modesto cidadão saltense, como muitos aí, que tem aquele objetivo de querer coisas melhores para a sua cidade e para o seu povo, tá? Imagina, seu Chico, eu é que agradeço e a população inteira aqui da nossa região agradece a sua luta, a sua força, né? Nós o que agradecemos. Muito obrigado, Vila. E obrigada a você que acompanha aqui lado a lado. Se você gosta, curta, comente, dê um like, inscreva-se no nosso canal e a gente se vê no próximo. Beijo e até lá.